Estamos de volta com os donos da bola e eu quero saber, você ainda gastando um monte de dinheiro com lâmina de barbear, machucando seu rosto, ainda não acertou aquele cabelo que combina com você? Mas que dureza, hein, meu amigo? Então, olha só, já passou da hora de você conhecer a minha barbershop, uma barbearia com temática esportiva, ar-condicionado, estacionamento para o seu carro e barbeiros profissionais brasileiros e estrangeiros que vão deixar você, ó, bonitão. Eles são especializados em todos os tipos de barbas e cabelos, dos mais tradicionais até aqueles mais moderninhos. Desfrute da arte clássica e moderna num lugar especialmente preparado para os homens. Pega aí seu telefone e liga agora, 3341, 80, perdão, 8271, vamos repetir, 3341, 8271, tá o número aí na sua tela para você não se perder. Ou acesse então lá o facebook.com.br amenhabarbershop, é amenhabarbershop deixando os nossos telespectadores mais bonitões e eu vou dar um pulo lá também, viu, Carmo, logo, logo. Vai lá, vai melhorar esse visual aí. E agora vamos falar do futebol ao seu site. São José dos Campos é a sede da Arena Sul, um local com total estrutura que é fantástico para a galera que curte jogar e se divertir. A reportagem é de Vieira Júnior. Uma nova opção para aqueles atletas de final de semana ou aqueles mais fominhas que jogam durante a semana mesmo. É a Arena Sul em São José dos Campos, com quadras em tamanho oficial e tudo novinho, para os boleiros mostrarem as suas habilidades. Nossa quadra 1 e a 2, elas são tamanho oficial. A gente tem também uma quadra 3, que é um pouquinho menor. E logo, logo a gente vai construir também uma quarta quadra ao lado da quadra 3. A gente oferece também aqui o churrasqueiro, um barco, estrutura completa. A gente tem um diferencial interessante aqui também, que estão sendo feitas arquibancadas, né, para poder abrigar alguns campeonatos. Primeiro pela proximidade e segundo pela estrutura que ela está oferecendo. Então tem estacionamento grande, a quadra é um tamanho bom, a iluminação é boa, aí a gente acabou escolhendo por aqui mesmo. É a conveniência da proximidade com a estrutura que ela oferece. As quadras possuem grama sintética de primeira linha e proporciona mais conforto dentro de quadra para quem joga. A gente prezou bastante pela qualidade dos campos, né, a nossa grama é de primeira linha, a gente tomou bastante cuidado com a tecnologia. Está aprovado, está aprovado. Piso novo também, prezou bastante na decisão também para escolher a Arena Sul aqui. E além da grama, a borracha que é colocada junto com a grama é muito importante. E é um outro diferencial da quadra Arena Sul, para maior aderência e segurança dos atletas. A gente tomou cuidado de usar uma borracha que é feita com a câmera do pneu. Diferente dos outros que costumam usar borracha de pneu de caminhão, essa borracha costuma vir com alguns pedaços de metal que acabam machucando na hora que você escorrega. E essa borracha não, ela é específica mesmo para o futebol e proporciona maior conforto para quem está jogando. As três quadras, que já estão em funcionamento, contam com outro diferencial para os jogos noturnos, os refletores de LED. Esse foi um aspecto que a gente quis tomar bastante cuidado, porque o que eu mais ouvi de reclamação era referente justamente à iluminação, né? Então, desde o começo, a gente estudou bastante qual seria a melhor opção. A gente optou por usar refletores de LED em todas as quadras, que ele tem um custo um pouco maior de implementação no começo, mas acaba acarretando uma economia ao longo do tempo, né? E proporciona também esse efeito legal aí, uma iluminação um pouco mais forte, bem dimensionada para o tamanho das quadras. Não tem ponto cego na quadra, não tem escurida na quadra, tranquilo, cara. A gente está acostumado com outras quadras de São José aí, mas aqui é LED, né? Então, a iluminação favorece bastante aí. E como não poderia deixar de ser, a boleirada, seja profissional ou amadora, gosta mesmo é do terceiro tempo. E tem gente que até prioriza muito mais o pós-jogo do que o próprio futebol. Sim, desde o começo a gente priorizou isso aí, porque a gente gosta do terceiro tempo, né? Então, atendimento aí, cerveja gelada, bastante porção, muita opção. E o atendimento, né? Que é o diferencial aí das quadras aí da Zona Sul aqui. A ideia nossa era fazer um ambiente de bar, assim, bem agradável, né? Para proporcionar um espaço gostoso, não só para quem está jogando, né? Para que possa a família toda vir aqui e acompanhar quem estiver em campo e ter uma experiência legal aqui em cima também. Diversas porções, cervejas, tudo da melhor qualidade para o pessoal que quiser vir conhecer. E o terceiro tempo famoso, terceiro tempo, hein, Antônio K? Obrigado. Outro diferencial lá da Arena Sul é o amplo estacionamento, que conta aí com cerca de 95 vagas, todas elas delimitadas. Se você quiser conhecer mais sobre a Arena Sul em São José dos Campos, acesse www.arenasulsosite.com.br. Vamos bater uma bolinha lá, cara? Vamos lá, preparar o time nosso aqui, comandado no gol Vieira Júnior, para tampar o gol com tranquilidade. Pedro Mariano leva a bola, né, Pedrão? Já tem a bola na barriga, desgarela. Calma. Calma, Pedrão. O lugar é muito bom, conheço lá. Eu quero mandar um abraço aqui para o Renato Mamed, que é um dos sócios proprietários da Arena Sul, junto com o Zé Roberto, o pai do Ítalo, que apareceu aí, que cuida da parte administrativa. Um lugar, eu estive lá já umas duas, três vezes conversando com o pessoal, ficou maravilhoso, viu, Tiago? Lugar bom demais, ali na subida da Avenida Salinas, que é de São José dos Campos, conhece, indo para o lado do Jardim Morumbi, perto, fácil de localização na Zona Sul. Tudo novinho, gramado, espetacular, a iluminação que foi falada aí, muito boa, e você lá tem toda a condição de fazer, aproveitar um grande momento para a diversão, jogar bola, descansar, curtir depois. Muito legal, parabéns ao pessoal da Arena Sul, e você que está aí querendo um espaço bom para jogar, vai lá que vai ser legal. Vale a pena conhecer, aproveitar para deixar um beijo aqui, um abraço para vocês que acompanham a gente pelo Facebook. Está aqui Paloma Magalhães, Lúdi Zorbetelli, Daniel Gomes, tem também o Gabriel Lopes, e a Andressa Lopes está lá em Ilhabela, mas está participando aqui, viu, dizendo que está de olho na gente, que é para a gente não falar mal nem dela, nem do Fernando, que está lá aproveitando, né, Andressa? Tem hora que dar um cansa aqui, que é o Fernando. Fernandão também, eu falava cedo, já foi o tempo que trabalhou. A Andressa podia me convidar, pelo menos, para ser jurado, né? Para levar junto, né, cara? Para ser jurado, eleger as meninas, as mais bonitas, né? Tá bom, ficamos por aqui. No próximo bloco, você compere mais informações do esporte da nossa região, então não sai daí.